A programação é organizada a cada trimestre e as vagas são liberadas no sistema para agendamento a cada 15 dias a partir dos sites dos órgãos. Segundo o Centro de Controle Zoonoses, o sistema irá liberar as vagas no dia 30 de setembro, nos dias 14 e 27 de outubro, nos dias 11 e 30 de novembro e dia 15 de dezembro. O serviço é oferecido de forma gratuita e as vagas são liberadas no sistema a partir de 7 e meia da manhã dos dias informados. Mas para realizar o agendamento, os interessados devem fazer um cadastramento prévio no site ccz.manaus.am.gov.br Quando o tutor do animal preenche um formulário eletrônico com informações com nome completo, endereço, CPF, e-mail e número de telefone. O diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Rodrigues, orienta que os tutores interessados façam cadastro com antecedência, não deixando para realizar no dia da liberação das vagas no sistema.